Não da seleção brasileira, o vexame dessa porcaria da CBF. Isso é uma porcaria, gente. A grande verdade é que é uma instituição que não representa ninguém, não tem credibilidade, transformou a seleção que antes era do povo num produto comercial e hoje a gente conseguiu a proeza, a proeza, e não é menosprezando ou minimizando a seleção de Senegal, mas é potencializando o momento ao contrário que a seleção brasileira vive. A gente vai falar muito sobre isso, tá certo? Capriotti volta em breve, ele tá comandando o pulo do gato mais cedo, então por motivos óbvios o Capri volta na próxima semana, a expectativa é essa. E o Alexandre Pretzel volta amanhã das férias, 236 dias em férias, mas ele volta amanhã. E amanhã também volta a disputa do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro volta amanhã com força, a Rádio Bandeirantes vai transmitir absolutamente tudo pra vocês, tá bom? Então, principalmente o jogaço entre Santos e Corinthians, São Paulo e Atlético Paranaense, além, claro, da partida importante envolvendo a equipe do Bahia que recebe o Verdão, que se vencer, se o Palmeiras ganhar amanhã, assume a liderança do Campeonato Brasileiro, e aí vai ó, dá aquela secadinha no Botafogo que quinta-feira pega o Cuiabá fora de casa. Então essa aí é mais ou menos a matemática que a gente vai passar pra vocês ao longo do programa. Sem o Pretzel e sem o Capriote, eu tô muito bem acompanhado e vou ficar melhor ainda. Vinícius Batista, repórter da tela da Band, todos os dias trabalhando no portal, na TV, ele tá demais, ele grande fase. Tudo bem, Batistinha, boa noite! Tudo bem, Capê? Nossa, que honra, hein? Voltar aqui, falar com você. Que isso, moleque, você tá demais, hein? Cara, que momento em que eu tô me vendo aqui na Rádio Bandeirantes, abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. O nosso grande produtor, Bruno Miliozzi, faz um trabalho melhor do que eu fiz, muito melhor do que eu fiz. Impar, 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 impar. E pra galera também da Central, né, Michel Lopes, Beto Rebeck, rapaziada do sítio, o Alê ainda tá lá, né, grande Alê. Grande Alexandre, Marcos. O Alê Marcel também, tá um andarilho, né, um esquimozão assim. Ô Capê, eu assino embaixo com o que você falou sobre a seleção brasileira e é muito triste, né, E a CBF, hoje ela é a principal responsável por tudo que acontece nesse processo de deixar a seleção brasileira cada vez menor, né. Porque até aqui, pós-Copa do Mundo, que foi um baque gigante a queda pra Croácia, né. E nesse pós-Copa do Mundo, a seleção fez três amistosos e perdeu dois. Parabéns. Marrocos, que era um jogo mais comemorativo por Marrocos ficar em quarto na Copa do Mundo. E o Brasil consegue perder esse jogo e agora perde pra Senegal de virada, né. E ganha de Guiné porque também a seleção de Guiné tem uma fragilidade muito grande. E a CBF, ela é a principal responsável por quê? Não se planejou na hora da saída do Tite. Ele já tinha falado há quanto tempo que ele não ia ficar, Capelani. Nossa, mais de um ano. Independentemente se ganhasse ou não a Copa do Mundo. Já era pra ter preparado um substituto lá. Hoje a CBF não tem coordenador, hoje a CBF tem o Edinaldo Rodrigues, que centraliza tudo, que quer tudo. Que quer esperar o Antelote até o ano de 2024. Mas nesse período de preparação até 2024, o Brasil vai pegar a Argentina, o Brasil vai pegar o Uruguai, o Brasil vai pegar a Espanha. Aí, tudo bem, elas por elas, todo mundo que se vire, né. E outra coisa, quer contratar o Antelote, por que não paga a multa recisória do Antelote? Ele tem multa no contrato, não tem? Acredito eu. É duro, hein? Todo treino, mas Capelani, o quanto que a CBF não arrecada por ano? Ah, cê tá louco. Mais de um bilhão, certamente? Não tem a grana pra pagar pro Real Madrid? Então, assim, é muito complicado a seleção brasileira ficar nas mãos, ficar dependente da CBF nesse tipo de situação. E a derrota hoje foi um baita baque, não por conta de Senegal, atual campeã da Copa Africana das Nações e tudo mais, mas pra seleção brasileira, que até aqui tinha só três derrotas pra africanos, e agora a quarta derrota, acho que é a pior, a mais dolorida de todas. É, a gente já falou muito...